Será que dá para achar uma pedra preciosa, um diamante na areia de construção? É o que a gente vai ver isso hoje nessa pesquisa aqui. Eu consegui uma peneira, consegui um monte de pedrinhas de areia de construção para a gente poder fazer uma pesquisa aqui. E essas pedrinhas aqui, parece que é pouco, mas não é. São aquelas pedrinhas de areia de construção, isso aqui veio de uma obra. E uma pessoa trouxe isso aqui para mim, trouxe essas pedras aqui, um colega nosso trouxe para a gente essas pedras aqui, direto de uma construção que está tendo aqui. O interessante é que essas pedrinhas aqui são aquelas que você peneira na areia de construção, são pedrinhas menores, pedrinhas maiores. E a gente vai procurar um diamante aqui. Você está acompanhando, a gente está fazendo alguns vídeos mostrando algumas pedras preciosas e sem preciosas que a gente está encontrando no meio de pedras de areia de construção. Esses vídeos vão estar aqui na descrição, você vai dar uma olhadinha. Eu já lapidei uma pedrinha e estou com outras tantas para a gente poder fazer um trabalho de lapidação. Porém, essas pedras aqui vieram de um lugar que é o mesmo lugar onde passa um rio. E que rio é esse? Esse rio passa perto da maior mina de diamantes do Brasil. É, passa lá perto. Mais ou menos aí uns, um quilômetro mais ou menos de distância da maior mina de diamantes do Brasil. Esse rio passa lá. Mas chega de enrolação. Eu quero fazer o quê? Vamos procurar se a gente encontra. Esse vai ser o primeiro vídeo, eu acho que vou ter que fazer outro porque eu não vou conseguir analisar tudo isso aqui de uma vez só. O que a gente consegue encontrar de material aqui? Você vai aprender junto comigo o que dá para encontrar de material. Como é que você procura um materialzinho? Eu até trouxe um materialinho dourado aqui. Mas a gente vai analisar junto aqui o que seria, né? Como é que você procura para saber se em um lugar que tem pedras aí tem alguma coisa interessante. O que eu acho mais legal, ó? É fazer uma análise olhando assim, olha, com calma. Olha uma pedrinha aqui diferente, ó. Vou até colocar aqui. E aí a gente vai ter que analisar o que que tem no lugar. A gente vai analisar. Olha, uma ágata pequenininha, ó. Então se tem pequena escala, vai ter uma escala maior. Olha, uma pedrinha transparente aqui também, ó. Acho que eu vou colocar um pouco aqui na peneira e vou ir lavando. E a gente vai vendo junto, porque está meio misturado com areia ainda. Está um pouco sujo, vai ter um pouco de terra. E a gente vai vendo junto o que que vai aparecendo aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante assim. E eu estou aqui com a mão só. Ai, ai, vamos lá. Olha, aqui tem uma água, aqui uma poça. Deixa eu fazer isso aqui. Essa poça que choveu aqui. Eu nunca fiz isso num rio. Eu vou ver se a gente vai num rio, nesse rio, um dia lá. E peneirar uns cascados assim direto num rio. Chouveu ontem. Ai, vamos dar só uma olhada aqui. E aí eu vou pegando mais. Então tá, né? E se tivesse um diamantezinho aqui? Será que eu ia conseguir identificar? Assim, rápido, olhando, né? Vamos ver os minerais que a gente está encontrando aqui. Eu vou ir pegando as pedrinhas que vão chamando atenção. Eu quero olhar as bem pequenas mesmo. Deixa eu ir separando aqui fora as que eu achar mais interessante. Isso aqui não é diamante, tá, gente? Eu só estou pegando as pedrinhas que eu estou achando mais interessante por enquanto. Olha, a gente nota que tem vários cristalzinhos, ó. Desses assim, bem transparentes. O pessoal acha isso daqui, ó. Acha e acha que é diamante. O diamante aqui, se tivesse um diamante aqui, ele ia chamar muito mais a nossa atenção do que essas pedrinhas aqui. Então, para a gente ver que não é tão fácil achar um diamante. Mesmo que se tivesse aqui. Eu até tenho um diamantezinho lá, mas não vou fazer isso. Não vou colocar ele aqui. Ele é bem pequenininho. Eu fico com medo de perder ele. Por enquanto, o meu objetivo é ver se a gente encontra. Olha. Olha que bonitinha essa daqui, ó. Foca. Pedrinhas diferentes, né? Com alguma cor diferente. Eu acho que se você começar a fazer alguma coisa semelhante ao que eu estou fazendo aqui, nunca mais você vai querer parar. Se você está aí sem um hobby, está sem paciência, está com muita ansiedade e quer um hobby diferente para sair aí das redes sociais, da internet aí e não consegue ir numa região que a gente consegue ir no mato, né? Pesquisar materiais, explorar uma região, uma roça, um mato, uma fazenda, uma região rural e você quer explorar pedrinhas, está aqui seu hobby, ó. Procurar pedrinhas na área de construção. Eu só estou olhando aqui as bem pequenininhas. Olha essa daqui, ó. Olha aqui, está vendo? Essa. Ah, gente, está. Está interessante esse daqui. Tem tanta pedra ali para olhar ainda. Eu já estou achando um monte de coisa interessante só nessa primeira peneirada aqui. Eu vou ter que fazer mais vídeos para poder peneirar o resto lá. Eu não vou nem mexer. Eu vou continuar. E cada vez que eu dar uma peneirada lá para procurar as pedrinhas, eu vou mostrar no vídeo para vocês. Porque se não, não tem graça. Eu quero que... Deixa eu ficar assim, porque está saindo um solzinho. se não, não tem graça. Eu quero que vocês acompanhem também, né? Eu procuro aqui por essas pedrinhas. E agora eu peguei e fiquei com medo de descartar. Aqui tem alguma coisa interessante. Vamos olhar lá de novo. Depois eu vou juntar aquelas ali para a gente ver no final. Daqui a pouco eu mostro aquelas ali. Deixa eu juntar aquelas ali que eu já peneirei. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Porque essas pedras chegaram. Se eu estou vendo hoje, pode ter pedras maiores. Eu tenho que fazer peneirando mesmo que eu acho que vai ficar melhor para ver. Mas só quero ver o tipo de pedrinhas que tem aqui. Rapidinho assim, ó. Ó, esse aqui é bem amarelinho. Esse aqui é amarelinho mesmo, ó. Não é só por fora, não. Tem uns que são amarelinhos, mas é só por fora. Esse aqui não é. Esse aqui é realmente amarelinho. Deixa eu ver, ó. Esse aqui não. Esse aqui é só por fora. Espera aí, rapaz. Calma. Sai daqui. Sai daqui. Já foram atacados por um caramelo. Esse aqui não é daqui. Esse aqui veio. Onde foi que você veio, hein? Desapareceu. Ai, 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 ai. Calma, calma. Calma, menina. Vai pra lá, vem, vem, vem. Ai, ai, peraí. Deixa eu terminar o vídeo aqui. Eita, ai, ai. Ai, seu dente tá fino. Ai, ai, ai. Peraí, ai. Pronto, pronto. Se eu forçar você. É. Me dá um abraço aqui. Isso aí. Pronto, pronto. Pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Vou colocar na palma da minha mão. Vai ficar melhor de ver. Olha só. São pedrinhas pequenas. Por enquanto eu achei essas aqui. Eu acho que depois eu vou juntar uma quantidade maior. pra eu poder fazer uma análise de tudo que eu encontrar. Eu também vou procurar com a lanterna ultravioleta à noite. Pra ver se a gente encontra alguma outra coisinha interessante. Olha, esse aqui é bem transparentezinho. Parece um pingo d'água. Esse cristalzinho aqui, ó. Bom, gente, por enquanto é isso. Eu vou explorar mais. E vou pesquisar mais. Mostrando na prática como daria pra encontrar uma pedra valiosa no meio da areia de construção. Os outros vídeos a gente vai continuar fazendo o trabalho de lapidação. E esse aqui eu vou dar uma pesquisada em tudo que eu encontrar aqui. Pra depois mostrar pra vocês uma análise final. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Mas eu acompanho vocês nos próximos vídeos. Valeu e até mais. Tchau, tchau, tchau.